Dia do Soldado, 25 de Agosto Proteger a nação é uma tarefa que exige coragem e determinação, características que o soldado tem de sobra, por isso tem um dia e só para ele, 25 de Agosto. No Brasil, aos 25 dias do mês de Agosto, comemora-se o Dia do Soldado. Essa comemoração faz referência à data de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O renomado oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro e, pela honra desse título, o Dia do Soldado constitui-se como uma homenagem ao seu nascimento. O cargo de soldado é um dos níveis iniciais de quem quer seguir a carreira militar. Está em atividade em tempos de guerra e também na manutenção da paz dentro e fora do país. Além disso, presta auxílio à população em situações de calamidade, como ocorrem em terremotos ou grandes inundações. Homenagem Aos que lutam e se esforçam, aos que combatem pela paz e pela ordem, a todos e todas que não baixam os braços e lutam por um mundo melhor, nós agradecemos e deixamos nossa profunda homenagem. A todos os homens e mulheres que dão o corpo, o tempo, a vida pela nação, pela união do bem entre todos, nós desejamos um feliz Dia do Soldado. Aos que lutam e os homens e mulheres que dão o corpo, a vida pela paz e pela paz e pela paz. Aos que lutam e as todos os homens e mulheres que dão o corpo, a vida pela paz e pela paz.